Pregações evangélicas que recomendo, Lucas Banzoli Pou watch, né? Com certeza, com certa frequência me pede a recomendação de livros e site bons Mas não me lembro de alguma vez alguém ter me pedido uma coisa mais importante, pregações Estamos acostumados a dar um nível que sejamos honestos Muito baixo diante dos pregadores que dizem ser evangélicos na televisão brasileira Eu ligo um canal e um pastor pedindo tridismo ou uma oferta de 900 reais Para resolver todos os problemas da vida Um passo de mágica E ligo outro, o pastor vai passando um culto de conversão com o demônio e fala com a igreja concorrente Ligo outro e é o pastor vendo o sabonete ungido, sei lá o que, consagrado Aos pantos me pedem mais dinheiro E ligo para o outro pastor indo para o Rio Jordão para pregar das sete águas mais poderosas do mundo Para a campanha da sexta-feira forte Sei lá o que mais isso significa Se estiver um dia de sorte, melhor as hipóteses irei deparar apenas com a pregação antropocêntrica De autoajuda e com muita garantia e profetada E se não for o meu dia de sorte ainda corro risco de me deparar com isso Observeção Eu não descobri qual era a unção do provedor da vida Pedro disse Se alguém descobrir, se informe por favor com a máxima urgência Não é brincadeira Primeira vez que eu assisti esse vídeo há anos atrás Eu não conhecia tal apóstolo em questão e pensei que fosse um vídeo de Sátria Góspel Um daqueles vários canais do Youtube que se dedicam a esse tipo de conteúdo Poucas vezes ri tanto com a paróquia Góspel Só depois fui perceber o mais grave O vídeo era sério Ou pelo menos se propunha isso Diante aos pregadores católicos O católico comum começa a pensar que o padre repetindo a ave maria 200 vezes Seguidos próximos aos pés de uma estátua de gesso Numa liturgia mecânica Sem alma, sem vida É tão ruim assim Continuo sem erro Continuo no erro Em que mais o cômodo deve ser religião tradicional Qual nascem e onde são catequizados por toda a vida Um... 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 Vamos lá. Vamos lá. É... Poxa, não tenho mais curiosidade. Vamos lá. 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 Vamos lá.